Então veja que não importa, se eu fizer a escala de Si, diminuto, e depois eu fizer a escala de Ré, vai dar todo mundo igual, porque a distância entre uma nota e outra é a mesma. E a característica do acorde de diminuto é essa distância das notas de um tom e meio. O que é um tom e meio no braço do instrumento? Um, três, casas. Isso aqui eu vou falar depois. Então, se eu fizer agora o acorde de Fá, vai dar a mesma. Fá, Lá, Dó e Ré. Então o Ré vai ser igual a Fá diminuto também. Mesmo acorde, que vai ser igual ao Si diminuto, que vai ser igual... Cadê? Ré, Fá, Lá bemol diminuto. Por isso que o Ré diminuto é igual a Fá diminuto, que é igual a Lá bemol diminuto, que é igual a Si. É o mesmo som, as mesmas notas que tem nesse acorde, que tem nesse acorde, que tem nesse acorde. Não muda nada. Não muda. Na prática, você vai sentir isso no ouvido mais ainda. Como tem quatro acordes que têm a mesma sonoridade... E se eu pegar outro, eu vou ter mais quatro acordes equivalentes. Se eu pegar outro, eu tenho mais quatro. Três vezes quatro, doze. Doze sons. Doze sons. Completam a nossa escala cromática. Vou precisar fazer um monte de conta dessa na hora de tocar? Jamais. A hora que você estiver tocando, você vai estar curtindo, dando risada, aproveitando as possibilidades que existem. Mas eu quis matar a cobra e gostar o pau. Por que existe essa equivalência matemática entre os acordes? Encerrado o assunto? Tá? Então, eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Puxar pra cá. O que mais? Olha que curioso. Não sei se dá pra ver muito bem daí. Tá legal. Tá. Se o sol... Igual tá aqui. Tá pra cá. Se o sol é igual a mi, que é igual a si, que é igual a ré demol, é a mesma coisa? Se eu tô tocando uma música lá, e no meio da música aparece um sol diminuto. Aí eu falo assim, não, eu sou teimoso. Não vou fazer sol, não. Quero fazer um mi. Tá certo ou errado? O som é o mesmo. Só muda o baixo. Olha que doido. Se eu quiser fazer um si bemol, beleza. Quem que vai ficar maluco vai ser a pessoa que tá tocando com você. Porque se ela não entendeu essa equivalência entre os acordes, ela não vai entender por que você tá fazendo tantas substituições, principalmente na hora de arranjar. Se o sol é igual a mi, que é igual a ré, que é igual a si bemol, a gente forma um círculo fechado que simboliza o acorde diminuto. Por isso que tem essa bolinha na frente do acorde diminuto, que simboliza a equivalência de um círculo fechado exato nas frequências musicais na escala musical. Olha que curioso. Se você não sabia disso, agora tá aqui. E aí E aí